Beijo com o sabor de destilado E uma bandida no coronar Lombrado, mas me sinto abençoado Louco de whisky com essas dona Foi na house do pai e se apaixonou Meu bonde pronto pro love, ela até andou Foi na house do pai e se apaixonou Meu bonde pronto pro love, ela quer amor De planta solta o som, que isso aqui tá bom E essas mina que me chamam pra nós fica louca E eu tô solto, há mais gata tô de olho e chamem pra dançar Só não se apega, leve, leve na lombra Que é love, love com elas, mas não tô pronto pra amar Olha as princesa na minha mesa, é só gostosa aqui Só as solteiras, bagaceira e desse jeito que vai Nós é favela e as mais belas não adormeceu Mais uma noite amanheceu aqui na house do pai Sem vida cansada, madrugada, aqui chega logo Virar com as mina é rotina pro bonde do dó Que eu tenho planos e metas pra concluir Os planos é fazer dinheiro e a meta é viver Beijo com sabor de destilar E uma bandida no carona Nombrado mas me sinto abençoado Louco de whisky com essas dona Foi na house do pai e se apaixonou Meu bonde pronto pro love e ela me amou Foi na house do pai e se apaixonou Meu bonde pronto pro love e ela que amou Seis no Mans do pai e se apaixonou E uma bandida no carona Seis no Manson 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 Obrigado.